Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 16 de abril de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. O fim de semana virá com uma virada surpreendente em sua vida que durará até o final de abril que estamos vivendo. Acontecerá o que você menos esperava, algo muito positivo que acentua a qualidade feliz deste importante período de sua vida. No entanto, você deve ser muito prudente e não tomar decisões no meio de uma grande euforia porque você pode cometer erros. Livre-se do que está causando dores de cabeça emocionais ou financeiras. Vá direto ao ponto, mas sem perder o tom sensível que sempre deve prevalecer em suas conversas e relacionamentos com os outros, pois corresponde à natureza sensível do seu signo de câncer. Você nem sempre tem tempo para si mesmo, mas hoje você precisa de um momento de descanso. Procure ajuda se tiver filhos. Contrate uma babá para ajudá-lo a cuidar deles à tarde. Você precisa de tempo para ficar sozinho e relaxar. Faça uma longa caminhada ou tome um banho mineral refrescante. Recarregue suas baterias gastas com energia revigorante. Se você conseguir superar sua impaciência, ficará bem. Não imponha sua vontade a todo custo. Você precisa sair do seu dia a dia. Uma sessão de massagem seria o ideal. Faça uma trégua nas suas lutas. Hoje, você terá energia de sobra para se dedicar às suas várias tarefas. A noite promete ser ideal para deixar de lado a pressão e reunir sua família imediata em torno de um jantar quente. A lua duvida de você e quando você duvida parece um animal enjaulado. A pessoa que te ama não tem todas as respostas e não consegue responder todas as suas perguntas. Às vezes você pede um pouco de mais. Não se sinta culpado se precisar cancelar seus planos de brante de sábado para ficar na cama hoje, querido câncer, pois a lua cheia de libra traz um peso ao ar. Esse clima cósmico pode levar você a concluir que precisa desesperadamente de algum tempo de inatividade em casa, pois o universo o empurra para praticar o autocuidado. Felizmente, você se sentirá mais como você mesmo quando a noite chegar e Luna entrar em escorpião. Este seria um ótimo momento para se encontrar com os amigos com quem você não pôde se encontrar antes, pois você estará com vontade de se divertir. Com a lua cheia de hoje, você pode reconhecer uma necessidade mais forte da família e dos confortos da familiaridade e do lar, querido câncer. Ocorre em sua casa e no setor familiar, e pode surgir a necessidade de lidar com um assunto familiar ou pessoal se você tiver investido muito em seu trabalho ou responsabilidades com o mundo exterior. Você pode perceber sua necessidade de melhor gerenciamento de tempo e energia e um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Assuntos que você tem evitado ou negligenciado podem se revelar. Encontrar um equilíbrio entre a energia gasta no trabalho e a energia dedicada ao seu mundo doméstico é essencial agora. Você é altamente perceptivo no momento, mas as emoções colorem fortemente o que você vê neste momento, então tenha isso em mente. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Cuide melhor do seu bolso porque mesmo que o dinheiro flua na medida em que você o propõe, ele pode ser gasto de forma irresponsável. Não se deixe enganar profetas de vendedores impertinentes e se você realmente não precisa de algo não compre. Lembre-se que agora você tende a ser muito sugestionável. Câncer devido à ação da lua pelo signo de peixes, muito parecido com você. Haja de acordo com suas emoções e siga suas intuições hoje. Você funcionará bem dentro de um grupo, e a emoção de suas palavras criará uma impressão favorável nos outros. Considere assumir o controle dessas situações e expressar sinceramente suas opiniões sobre o assunto que está discutindo. Sua situação profissional terá uma forte influência em seu moral. Se você estiver no trabalho, poderá passar por um período de fadiga e estresse. Enfatize o relaxamento após o trabalho enquanto espera que essa pequena tempestade passe. Se você está atualmente desempregado, você ficará com um sentimento de depressão. Enquanto espera que a motivação volte para você, não fique parado. Aproveite as oportunidades para sair e ver o mundo, sua sensação de isolamento será reduzida. Números da sorte Seus números da sorte para 16 de abril são 30, 45, 50, 47, 33, 4. Amor diário Você foi perturbado por uma situação sentimental que você não viu claramente. Você estará experimentando sua vida amorosa de uma perspectiva diferente e deixará para trás o que o está perturbando. O eflúvio astral que o envolve com a lua em signo do seu elemento água é o que você mais precisava para orientar e canalizar adequadamente sua realidade sentimental. Você não está no fim de seus problemas. Mas a pergunta que você deve se fazer é, vale mesmo a pena você se esgotar assim por amor? Reserve um tempo para pensar sobre isso. Você se sente apoiado. Ele está lá para você quando você precisa dele. Se você não conseguir as mudanças que deseja, talvez deva considerar deixar ir. Você só vai ficar melhor sem ter que arrastar alguém atrás de você que não sabe te ouvir. O dia de hoje carrega uma carga de energia positiva e alegre. Hoje você fará muito bem tudo o que se propôs a fazer. Mantenha sua confiança em suas habilidades e acredite nas coisas que você diz e faz 100%. Faça seu coração gerar paixão e amor. Os outros não terão escolha a não se responder com amor também. No trabalho. O próximo mês de maio chegará com algumas tarefas pendentes que, pelo seu temperamento, tendem a causar ansiedade porque você quer resolvê-las todas imediatamente. O melhor é que você os planeje para fazer o que pode fazer e adie para outro momento aqueles que não são tão importantes ou urgentes. Lembra daquele projeto criativo que você sempre planeja, mas nunca conclui. Bem, hoje pode ser um ótimo dia para terminar essa outra pessoa. Você terá energia e perspectiva para avaliar o que precisa ser feito. Qualquer trabalho que envolva mudanças em sua casa, seja carpintaria, alvenaria ou decoração, está bem encaminhado. No final do dia, você se sentirá satisfeito com tudo o que realizou. Você colocou seus parentes na dobra das despesas, eles devem respeitar suas instruções. Você é o policial para restaurar o equilíbrio de suas contas, exceto que tudo está bem em suas finanças, sua agitação não é necessária. O sol protege sua comunicação e facilita suas trocas. Se você estiver tentado a desistir, afaste-se um pouco de um contexto espinhoso, mas certamente temporário, e refugie-se em seu trabalho em vez de refazer o incômodo. Saúde Nestes últimos dias de abril você estará no controle de sua saúde, o que é ótimo porque as situações que o cercam durante esta fase tendem a tensão e estresse. Com este aspecto solar, você estará em estado de espírito para manter suas resoluções de saúde. No entanto, se você é um daqueles que lutam para se motivar a praticar esportes ou se tem problemas para suprimir seus desejos por comida, terá que lutar contra seus instintos. Talvez um bom começo seja adotar alguns preceitos do estilo de vida saudável. Todas essas receitas saudáveis e coloridas, e essas dicas que combinam esforço físico e bem-estar devem alimentar sua motivação. Você pode estar trabalhando demais e isso está afetando sua saúde. Você deve tirar um tempo para descansar, algo que provavelmente não faz com muita frequência, fazendo com que se sinta agitado e frustrado. Em momentos como este, é melhor se distrair. Se você estava pensando em fazer alguma pesquisa, agora é a hora de começar. No mínimo, leia algo que absorva sua atenção. Família e amigos A influência do sol é muito positiva hoje. Você passará momentos muito doces e agradáveis com seus entes queridos, seja seu cônjuge, seus filhos, grandes ou pequenos, seus irmãos e irmãs ou seus pais. Aproveite para criar cumplicidade e risos. Ofereça-lhes um passeio na floresta ou um parque ou uma ida ao cinema, eles o seguirão com entusiasmo. Se surgirem áreas de discórdia, esclareça imediatamente as coisas com grande firmeza. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Track Show nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.